Boa noite amigos, tudo bem? Tranquilo? É isso aí, já estamos aqui meia noite e vinte Hoje é sexta-feira Graças a Deus É isso, eu tô aqui fazendo esse vídeo pra falar o que pra vocês O porquê que eu não estou fazendo vídeo Tantos vídeos e o porquê que eu estou sem áudio Tô só gravando um momento Seguinte, eu achei minha pecinha Adaptador da GoFro Como vocês sabem, isso aqui é caro É o original Paguei caro pra caramba isso aqui É, acho que eu paguei oitenta reais Cinquenta reais, não lembro E eu tinha perdido, né Tanto que eu tô, quando eu tô gravando, tô gravando com esse capacete aqui Ou com esse novo que eu comprei agora pra trapar aqui dentro da Dentro da cidade É um capacete legal, eu coloquei o nome das minhas pequenininhas É um capacete legal, tô precisando pintar aqui de branco Essa é onde tá escrito Atomic Parece a formiga Atomic agora E é o seguinte, então Voltar no assunto aí Não tô fazendo vídeo por causa disso E outro motivo muito maior é o quê? Minha moto estava com muito problema Do quê? Comprei ela, paguei um preço bom, razoável O quê que eu fiz? Coloquei os pneus Pneus da Twister é cara Coloquei, troquei o kit inteiro Como vocês podem ver aqui, ó Tem um tanque Tá amassado, fui eu que amassei de raiva Comprei um escapamentinho esportivo Paguei merrex aí, usadinho E ali naquela zona Não reparei a zona na lateral aqui Comprei a... Troquei também a rabeta Junto com a lateral Seguinte, após ter comprado Gastado tudo isso Comprei a bateria Comprei a bateria E começou a dar shabu Que shabu que teve? Eu não sei se esse shabu começou Após eu ter comprado O painel Que eu comprei um painel novo Pra ela também Gancei 350 reais no painel da Twister Usado, tá? Não... Os reformadinha, né? Vamos dizer assim E... Eu não me recordo bem Se quando eu peguei ela Ela tava secando a bateria Secando o que? Roubando a energia E ela tá fazendo isso agora Então Por esse motivo Nem andando com a moto eu tô Na realidade eu perdi o tesão Pela moto Dessa moto, né? E de outro também Um motivo maior Que mês passado Agora nasceu minha pequenininha Era fazer um mês Nem sei o que dia que é Um mês e alguns dias aí Nasceu dia 6 De abril E... Não tô vendo o vídeo Bola disso, né? Aí, pum Vou mostrar a moto pra vocês Aqui rapidinho Tá sem iluminação Seguinte Troquei tanque Painel Coloquei retrovisor É... Rabeta Esse pneuzão Pintei as rodas Os manetes Tá meio escuro aqui Mas... Sem dor de cabeça E o painel Resumindo a história Coloquei o painel Começou a secar a bateria Coloquei uma Scud Comprei uma Scud logo de cara Que eu mandei no mecânico O mecânico falou Minha, bateria Pode trocar Fui, troquei Peguei a Scud Passou três dias A bateria secou Beleza Fui lá Fui, eu quero outra Scud Porque essa daqui Pra mim era problema da bateria Trocaram Na verdade não trocaram Não tinha a Scud Eu falei Qual que tem outra aí? Ah, tem a Naja Pum Coloquei mais quarenta reais na Naja O valor Pum, pum Dois dias Secou a bateria Levei pro mecânico Falei, ó Voou a bateria novamente Ele falou, meu Testou Fez os testes Tudo de parada Ela lá ligada Tudo Tá carregando, Bruno É a bateria Fui, troquei a bateria Resumo vai Resumo vem Mandei pro outro mecânico Porque essa segunda bateria Naja Ou seja, a terceira bateria Secou também Fui no cara Que vende bateria Falei, meu Seguinte Que era uma original Paguei a paulada Na bateria original Da Twister Pum Peguei lá Tal Resumo da história Continuo o reino Levei ele no mecânico Troquei o Estator, né Estator Da moto Cento e oito a pau A base de troca Do meu Beleza O cara falou Não, tá resolvido Isso já era outro mecânico Tá resolvido Tá resolvido Resumo da história Dois dias depois Trabalho de segunda Sexta Sexta-feira Enquanto você tem a moto Falei, só vou ligar segunda-feira Chegou segunda-feira Pra ir trabalhar A moto não pegava Falei, pô Que legal Liguei pro mecânico Na hora Falei, seguinte O cara tem meu charar O Bruno A moto não pegou O que que eu faço? Ah, traz isso aqui E tal Que eu vou dar uma olhada Falei, tá bom Fui O que que eu fiz? Peguei meu carro Abri o capô Tem um cabo de transferência De carga aí Mandei um pouquinho De carga pra bateria Liguei E ela fui trabalhar Saí do serviço pra cá A moto não pegou Dei mó sorte Deixar o mecânico aberto Tinha o carregador Deu uma carguinha lá Dei vinte conto pra ele E resolveu Puf, vim embora Aí o que que eu fiz? Falei, quer saber? Ninguém tá resolvendo Aí eu, puta Deve ser alguma coisa Do painel É o chicote Porque eu troquei tudo O que que eu fiz? Agora eu despluguei O painel da moto Do O plugue O plugue que vai no painel Despluguei E a moto tá aí Duas semanas Sem Acabar a bateria Aí Aí o que eu falo É a bateria Ou é o chicote É o painel Ou é o chicote Aí o que eu fiz? Galei pro amigo meu Que tem uma turista Falei Me empresta Sua bateria O seu painel Pra mim Trocar por na minha Testar o final de semana Ver se ele vai acabar a bateria Aí o que que acontece? Se não secar a bateria É porque é o painel Se caso secar a bateria Eu vou Falar que é o que? O chicote da moto Aí lá vai o mandra que gastar O chicote da moto O chicote original Tá na média de 420 reais De 380 a 420 reais O que que eu tenho que fazer? Trocar Então é por essas e outras Que eu não estou fazendo vídeo Que eu tô sem paciência De fazer vídeo Que eu não quero fazer vídeo Porque eu não tenho com o que andar Né? Uma que eu não tenho com o que andar Porque eu trabalho de segunda a sexta Segundo passo Minha filha nasceu Não tenho tempo nenhum Terceiro Tô puto com essa moto Que eu gastei um dinheiro do caramba Ela já passou do valor dela E de tabela A tabela dela é 5 pau Eu já gastei mais que isso Entre o valor de pegar a moto Transferir Passar pro meu nome tudo Emplacar Colocar painel Colocar kit Mandar pintar o kit Porque o kit era preto O tanque era preto E as rabinhas Era vermelha Porque eu não achei lá no centro E lá no centro também era um absurdo Né? Eu fui atrás Rabeta Só a rabeta que eu comprei lá no centro Na general Paguei 150 pau A rabeta com a lateral das baterias As lateralzinhas da bateria e do fundo de ar Aí o que eu falo? Por isso que eu não tô fazendo os vídeos Né? Vamos ver daqui pra frente o que vai ser Esperar chegar dia 20 Que agora eu tô sem tempo Vou testar o painel O painel funcionando tudo belezinha Deu certo é o painel Vou e compro outro painel Só o painel eu paguei 350 reais E acabou a garantia Eu comprei esse painel faz 3 meses Passou os 3 meses E começou a dar esse problema Não tive tempo de resolver Quer dizer, perdi a garantia do painel 350 pau pro saco Né? E eu sou assim Não tá funcionando Eu vou e compro outro Menos que eu me aperte Mas eu vou e compro outro Não quero essa ideia Ah, vamos reformar tal Não quero Porque minha Suzuki Era zero Era pelo demais Maravilhosa de andar Só que eu não estava Andando mais que ela Porque era 150 A média dela era 120 130 Né? Eu tô com 110 quilos Gordo, né? Pá, beleza A Twister Já é uma motinha melhor Né? A Falcon Voltando ao assunto da Falcon Não deu certo Porque tinha que fazer Corrente de comando Umas pecinhas aqui Orçamento da Falcon Com peça boa Original Mil setecentos e pouco Aí o cara que ia fazer rolo Com o meu carro Ele não quis aceitar Falei, meu, eu tô sem dinheiro Falei, então deixa quieto o rolo Então eu não vou fechar o rolo Aí o cara, não Demorou, tranquilo É por isso que eu não peguei a Falcon Agora a Twister Como eu comprei Vendi a Suzuki Pus mais um dinheirinho Pra fazer as coisas Peguei a Twister Já fiz o documento de cara Quer dizer, pô, eu tô com uma moto aí Faz cinco meses E eu não andei mil quilômetros Com a moto Então é por esses motivos Que eu não estou fazendo vídeo Nem andando de moto A moto que eu ando Essa franzinha Que eu postei vídeo já É do trampo Né? A motinha boa tal Mas vou te falar Vai canseira Sete e vinte e cinco Morri Meu, muito cansada Pego rodovia direto com ela Vou pra Zona Sul direto Pro extremo sul Em Boimirim Jardim Ander Até essa semana fui Vou pra Cotia Tudo quanto é canto eu vou Eu sou o Bernardo Santo André E da onde que eu moro Aqui da Zona Norte Meu, é um rolê Pra você ir lá Pra Mboimirim Pra voltar Quer dizer, o corredor Norte e Sul Todo Né? Então é isso Essa é a minha palavra aí Pra vocês O porquê que eu não tô fazendo vídeo Mas espero começar A fazer vídeo novamente Certo? Mandar um abraço Pra rapaziada do grupo aí Tamo junto misturado Moto filmadores SP Dar um salve pro Dodô Que eu conheci essa semana Dodô Motovlog Quem quiser dar uma olhadinha lá O moleque é firmeza Tem uma teneiré de 250 Também ele aqui Nathalie Baneonel O moleque é firmeza E pra rapaziada aí Pro Morsejão Salve Um parabéns pra ele aí De novo Novamente Que ele é a bola da vez Da semana Certo? Grande abraço a todos Fiquem com Deus Boa noite É nóis